Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Só uma breve retrospectiva. Nos últimos dois dias, estive em quatro estados do Nordeste. O último foi Rio Grande do Norte, acompanhado de quatro ministros nordestinos e um filho de nordestino, que é o Ramos. Estava comigo o João Roma, o Gilson, o Fábio Faria e o dono do evento, realmente, Rogério Marinho, que daqui a pouco estará conosco em uma live aqui, explicando o que aconteceu lá no Nordeste. As imagens são fantásticas. Em especial em Caicó e Jardim de Piranhas. Algo realmente inacreditável lá no interior do Rio Grande do Norte. Fomos lá inaugurar o último trecho do Eixo Norte. Água do São Francisco, para quem tem sede. E o Rogério Marinho, realmente, uma pessoa fantástica no seu ministério, como são os outros. Não poupou esforços para concluir obras. Obras estavam paradas há muito tempo. Começou com o Dom Pedro, idealizado lá atrás. Depois, o outro presidente que assumiu aí, diz que acabaria até 2010. Foram feitos vários aditivos. Depois, 2012, e parou a obra. E obra parada é prejuízo. Bem, assumimos 2019. Dificuldade orçamentária. Mas, mesmo assim, o empenho do Marinho, a ajuda da economia também, entre outros. A felicidade de ver a água chegando é naquela região. O evento em Jardim de Piranhas, eu vou calcular aqui, temos imagens. No mínimo, 10 mil pessoas. 10 mil cabras da peste. Algo realmente inenarrável. Fantástico. Alegria, a gratidão daquele povo e da nossa parte. Também a alegria e a satisfação do dever cumprido. Isso não tem preço. Parabéns a todos, ministros, secretários, servidores, pessoas da iniciativa privada que tocaram aquela obra. E tem um vídeo de 1 minuto e 50 segundos, que eu botei no Facebook, para a minha rede também, de zap, distribuir. Dar as palavras do Rogério Marinho, saudando primeiro o pai dele, e depois ele, como ministro do Desenvolvimento Regional, o poder, como nordestino, concluiu algo que parecia que nunca ia acabar. Afinal de contas, nós sabemos o que é a escravidão que aquele povo vivia da água, da política do carro-pipa, entre outros. Eu não tenho o número exato aqui, Paulo Guedes, mas aproximadamente 10 dias de bombeamento equivale a um ano de carro-pipa. Estou levantando os números para ser bastante preciso. Parece que o que se gastava com carro-pipa, ao longo de um ano, não só o governo federal, bem como algumas prefeituras, vai se gastar menos com energia elétrica para o bombeamento. Então, por que estava parada há tanto tempo uma obra dessa? Era o voto de Cabresto, que era exigido na ponta da linha, e muito foi desviado. E, antes de entrar aqui no assunto dos fiéis, até fiz uma comparação lá, já fiz aqui anteriormente. Por exemplo, a Petrobras, ao longo do período de 2003 a 2015, acho que todo mundo sabe quem ocupou aquela cadeira lá em cima, de 2003 a 2015, as duas pessoas que ocuparam, o endividamento da Petrobras. Tendo em vista desvios, obras mal feitas, chegou a 900 bilhões de reais. Do BNDES, a mesma coisa. Desvio, má gestão ou empréstimo sem garantias para outros países, ditadores, 500 bilhões. Caixa econômica, 45 bilhões. E daí eu perguntei para o Marinho, aproximadamente, quanto vai se gastar aqui nessa transposição? Ele falou aproximadamente 15 bilhões. Ou seja, o desviado, o mal empregado, num período de 2003 a 2015, daria para ser feito sem transposições do São Francisco. Que país rico é esse? Como é que pode um país, ô Paulo Guedes, tão mal administrado, ainda está sobrevivendo na economia? A quem coube pagar essa dívida, não é o nosso governo, não é vocês todos que estão nos assistindo. Preço de combustível, obviamente, o endividamento mais alto, mais dificuldade para você rolar e pagar essa dívida. Mas, estamos aqui, mesmo com dois anos de pandemia, tendo bons resultados na economia. Logicamente, todo mundo briga com o Paulo Guedes, todo mundo quer dinheiro, é natural. Qual político não quer dinheiro? Se o deputado aqui não quiser dinheiro, está errado. Mas, apesar de todos os problemas, graças a Deus, o Brasil, na economia, vai indo muito bem. Eu fico feliz com isso, por estar à frente do Executivo e ter pessoas maravilhosas ao meu lado, realmente comprometidas com o destino da nossa nação. Deixo bem claro, três anos sem corrupção não é virtude, é obrigação. Se acontecer alguma coisa, nós seremos os primeiros a colaborar na investigação deste possível ato não republicano por parte de quem quer que seja do governo. Entrando agora aqui na questão da educação, há pouco tempo, há poucos dias, decidimos com o ministro Milton, da Educação, o reajuste do piso para 1,7 milhão de professores da educação básica. Podemos dar em torno de 7%, sim. Mas o dinheiro existe, em grande parte, quase todo, veio do governo federal. Por que não majorar o piso em 33%? Fizemos isso. Estou muito satisfeito, porque estamos colaborando com a educação no Brasil. Educação essa, que os números estão aparecendo agora, mais uma vez eu estava certo. Não tinha boda de cristal não, apenas estudava e conversei com gente do mundo todo, sobre lá atrás, de deixar a molecada fora da sala de aula. Os números são aterríveis. É bom falar terrível do que falar errado, a imprensa me crucificar. Me crucificar no dia seguinte. Eu quero agradecer à imprensa aqui, uma fotografia linda, não sei se foi na Folha, no Estado de São Paulo, eu montado, junto com alguns ministros, com o Carvalho, embaixo dizendo que eu fui lá, falei palavrão, sim, falei sim, só não vou repetir aqui, porque não ocaso. Falei sim. E alfinetar outros presidentes. Não falou uma linha sobre a transposição do São Francisco. Mas não tem problema, não. Continuo defendendo a liberdade de imprensa. Isso é muito importante para nós. Não podemos sonhar com a regulação da mídia, quer seja a tradicional, quer seja a outra que nós temos agora aí, que são as mídias sociais. 33% da nossa parte. Resolvido? Entro agora na questão aqui do FIES, que nasceu em 2009, em 1999. No ano 2000 tivemos eleições, em 2000 não, no meio do mandato, no final do governo FFHC, segundo mandato de FFHC. A ideia é boa. Logicamente, nem tudo pode ser perfeito. Mas coube a nós, assim como coube a nós também, a questão dos precatórios, dívida de 20, 25 anos, decidiram que, o Supremo decidiu que nós tínhamos que pagar de uma vez só. Mas isso é outra história. Mas chegou então a questão do FIES. Quem não quer estudar, ter um curso superior. E foi aberto. uma quantidade enorme de jovens a fazer o FIES. E hoje em dia, os números são bastante grandes, e a gente fica preocupado com isso aí. Mas buscamos alternativa para atender essa garotada. São mais ou menos 2 milhões e 400 mil contratos. A garotada está pendurada ali no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. O saldo devedor, em torno de 106 bilhões de reais. A maioria da garotada tem menos de 30 anos de idade. Também deram azar na questão da pandemia, onde empregos foram destruídos por aquela política do fica em casa, economia e te vê depois. E hoje nós vemos estudos sérios dizendo que o lockdown não ajudou a salvar vidas. Então, mais uma vez, eu estava certo lá atrás quando eu defendi que devíamos combater o vírus e o desemprego. Mas veio a solução, começou a ser estudado há pouco tempo, temos parlamentares aqui, temos um senador também de Mato Grosso, a MP está lá, pelo que me consta, não tem relator ainda, e parece que ainda não tem emendas. Então, vocês sabem o que fazer. Nós podemos, vocês podem colaborar mais ainda com esses jovens que não têm como pagar essa dívida. Até conversando com o Paulo Guedes, mais com o Paulo Guedes do que com o Milton, quando se fala em dinheiro, a molecada não tem como pagar. E temos uma alternativa. Imagine vocês aqui, mais jovens, tinham 30 anos de idade, imagine uma dívida média de 44 mil reais. com a dificuldade de emprego no Brasil, apesar de o nosso governo, com dois anos de pandemia, ter chegado no terceiro ano com mais de... mais de 3 milhões de empregos criados. É isso mesmo? Nós temos 9 milhões de empregos. Desde o público, até agora, mais 9 milhões de empregos. Fala, Paulo. Nós 3 milhões de empregos criamos 9 milhões, 3 milhões de empregos, 3 milhões de empregos, 4 milhões de empregos, 6 milhões de empregos. Está voltando à normalidade e à economia. Os meus números estavam certos. 3 milhões formais, 6 milhões de empregos. Você vê que não somos nós que criamos. Quem cria é a iniciativa privada. Nós apenas procuramos e fazemos não atrapalhar a iniciativa privada, como Paulo Guedes citou o Saxida aqui, uma pessoa fantástica na economia, que tem essas, junto com seus colegas, essas ideias brilhantes para todos nós. Como tivemos com o senador Jorginho, de Santa Catarina, a questão do Pronamp e do Bem também, que conseguimos garantir 11 milhões de empregos. Pessoas que seriam demitidas, com toda certeza, ninguém pode manter alguém empregado se o que ele produz não tem para quem vender. Nesse ano, criamos 4, só agora em janeiro? Não, Brasil. Só em janeiro? Parabéns, Paulo Guedes. Ah, bom, o ano passado. O ano passado, estou de... Esse ano parece que entrou uma... Falar economia, Paulo, você fala melhor do que eu, obviamente, eu costumo dizer que eu entendo tanto de economia quando o Paulo Guedes entende de política. Então, nós somos um casal perfeito. Eu não entro na área dele, ele não dá a piruada na minha área. Ele dá cada piruada, senador, que você cai para trás. Se bem que as piruadas que eu dou para ele é escondidinho. PG, o que você acha disso? Cada 10 eu acerto uma. Estou muito feliz, já sei 10% do que ele sabe. Então, é um governo que cada um tem o seu trabalho, tem a sua autonomia, para escolher pessoas e tocar o seu ministério. Então, essa questão dos fiéis também foi muito bem resolvida pelo Paulo Guedes e pelo Milton. E a garotada, mais de um milhão de jovens vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora. Vai tirar essa turma da Inagiprensa e vai recolocá-la, então, no mercado com pessoas aptas a buscar bancos, tocar o seu negócio para frente. E dê a dica aqui para deputados e senadores. Pode aperfeiçoar esse projeto dentro do Parlamento Brasileiro. E tenho certeza que vocês ajudarão nesse aperfeiçoamento. Mais uma coisa? João, Auxílio Brasil, também, lá no Nordeste, já foi paga a segunda parcela, a segunda não, parcela não, o segundo mês, que o primeiro mês começou em dezembro, no valor de R$ 400. Há pouco tempo, até novembro do ano passado, era, em média, R$ 190, passando para, no mínimo, R$ 400. Então, é um governo que se preocupa com o social e com os mais humildes também. Então, fazemos o possível, com a ajuda da Câmara e do Senado Federal, que são nossos parceiros nessas questões. Eu quero cumprimentá-los, os parlamentares que estão aqui, que conseguimos, apesar de um placar bastante apertado, renegociar a questão dos precatórios, que nos abriu espaço, dentro de uma responsabilidade fiscal, para conseguirmos esse auxílio emergencial de Coa Sanchez. Todos ganham, ganham o Brasil, e nós faremos sempre o melhor de si para atender a todos. Muito obrigado a todos os senhores aí. Aplausos Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.